Muito legal, tô aqui com vocês, tô zoando um pouquinho, deixa eu trazer mais a câmera pra cá, pra cá, pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem, aí olha só, Miliano Filho, mais uma vez, conversando com vocês, e assim vai, e desse jeito não vai, vai, vai ou não vai? Olha só, a galera que tá escutando aí, peça a todos aí que acesse nosso site, que é o www.radiowebdjnet.com.br, e que sempre volte aí no site, sempre acesse aí, é, eu tô fazendo um apelo aí, pelo amor de Deus, é, mas clica aí nos banners também do site, vai tá dando uma ajuda aí ao nosso site, beleza? Aí o Miliano Filho é sempre com você, valeu, tchau, tchau.